Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui de Game of Thrones The Winter is Coming Eu dei um tempo no jogo e de lá pra cá mudaram-se algumas coisas, então vou tentar passar que essa atualização aqui foi ali mais ou menos próximo do dia 10 Eu continuei mantendo apenas a bolha, tô com um problema na garganta ainda e não fiz demais missões, crashes ou alguma outra coisa assim que vocês falam Ah meu Deus, ele tá forte, etc. Meus planos não deram certo, as guildas ainda continuam conflitantes aqui na questão de poder Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o ranking aqui, né, tá dessa maneira aqui, né, tem os Tiger Arians, né, que é a mistura de Tiger com os Targaryens lá e tal Aí entrou a BLT aqui, continua ainda no topo aqui, eu não sei se a Dai desistiu de jogar e tal, porque a Dai mudou aqui, ó Tá com um D31, mas não sei se é a mesma ainda, até porque eles estavam como Endgame, não sei se eles sumiram do servidor ou foram pra outro Sei que, ó, volta e meia eu tava tomando alguns ataques da AI ou IA, né, ou até essa Tig aqui também tava me perturbando aqui, né Então, vou até mostrar pra vocês como é que ficou, se eu achar, na verdade, mas eu não tenho muito, assim, pra falar pra vocês, só tenho que mostrar aqui como é que tá, o que aconteceu, né Pessoal da DAS também, etc Essa TDP aqui também tava atormentando um pouco Mas vamos ver aí o que que O que que rola É, quer ver? Faz tempo, né, como eu falei pra vocês, faz tempo que eu não tenho um relatório aqui, ó Mas tá aí, ó, essa IAI aqui também, ó Super chato esses caras da IAI Não sei se eles trocaram de... ó, virou a Tig, né Essa IAI virou outra Dá pra ver aqui onde é que eles estão Então, beleza, a IAI virou a Tig e daí a Tig continua, né, com a questão da... de declaração de... de luta, né Tá aqui a Tig, a Di também, sei lá, sumiu A NGA volta e me vê uns caras chatos lá Mas essa Tig é o que mais enche as paciência, né Eles se reúnem nessa... Tá aí, ele é louco aquele deles aqui, ó Alguns sem proteção, alguns com proteção Tem uns castelos pegando fogo aqui, ó Não sei quem chegou a atacar eles ali Mas sempre, né, não sei se o pessoal daqui tá mandando ataque neles e tal Eles estão muito próximos, cara, daqui Então, volta e me dá umas tretas, né Aqui também, ó, tem uns... A nossa guia aqui pra guia e tal E fica isso, né Então, é mais ou menos por aí Caramba O cara fizeram um... Ah, é, o rush aqui, verdade A manutenção, olha aí, né Eu, como tô sempre com a... Com proteção agora Vocês podem ver que eu tô com 50 mil diamantes Algumas coisas que mudaram da versão aqui Pra mim não me perder, escapar do foco aqui, né Eu não sei se esse áudio vai tá bom, tá Mas eu não vou mais ficar mexendo no meu áudio Eu vou gravar com esse áudio mesmo Próximas lives, próximos vídeos Eu tentei fazer alguma coisa aqui E não sei se chegou a dar certo Pra eu não ficar gritando também Beleza? Então, vamos que vamos, né Outra coisa Que aconteceu aqui Ah, deixa eu ver se eu consigo ligar uma musiquinha Que é meio que no No final aqui Só pra vocês Pra não ficar um chiado É que eu sei que às vezes sempre fica um chiado Dá pra dar um disfarce Também É, vamos lá Mudou a tela de buscar aqui Ela tá vindo pro lado mais direito Antes, se vocês lembram bem Ela vinha bem no meio da tela aqui Assim Aí agora Quando você clica na casa aqui, ó Por exemplo Ele joga Mais centralizado, né Assim, ó Daí você pode ficar só clicando E ele já vai direto Antes não Antes como ele saia aí embaixo Era mais ruim Que você fazer isso, tá Bem Nossa, bem complicado Agora você pode simplesmente clicar E clicando E ele vai assim Rondando aonde tiver Aonde tiver O que você precisa Coisa que tipo No Lords Mobile Acabou faltando Então Esse daqui é bem É bem interessante Bem legal E ter Tirou lá Volta pro Pro basicão Normal, né Aqui em cima Vou Pegar um tanto de madeira Mas acho que Isso daqui é muito de madeira Ou não, né Deu na mesma Tá bom Vamos pegar aqui Um pouco de ferro Também Ferro não vai ter Ferro tá bem complicado Porque vem 945, né Mas acho que Eu vou mandar Mais uma de ferro Então Bem que ferro Não precisa muito Mais pedra Então Isso dali Melhorou muito Essas questões É que eu coleto pedra Porque precisa pra Pra fazer o Pedra não Minto Metal Pra justamente Poder fazer os itens Que vai metal Aqui é longe Metade aqui Então 700 Eu gostaria muito De pegar Fazenda Porque Preciso dos itens Da fazenda Caramba Aqui Nossa Longe, hein Muito longe Assim É Beleza Olha o que acontece Eles mudaram As telas Aqui Você clica aqui Estão esses quadrados Antes Cada tela Era assim Não sei se vocês Lembram Cada tela Que vocês pegavam As citações Elas eram todas assim Tinha que ficar voltando E eram telas únicas Mas agora Ficar esses quadrados Aqui Tá bem melhor Desse jeito Aqui De resto Assim Mas não mudou Muita coisa Aqui continua A mesma coisa Sempre a mesma coisa Quando ganha Os Paranau É de rolho Aqui Eu ainda não ganhei Nenhum De 7 dias Tá tudo de 8 E tal 8 horas Na verdade Eu posso ativar Aqui por enquanto Bom Mas tá aí Galera Não tô tão animado Quanto gostaria De estar animado Os eventos Aqui continuam Sem funcionar Mas eles colocaram Isso daqui Que é bem ruim Aqui do festival No festival Não interessa Como que vocês fazem Mas mudou Um negócio Aqui Nos heróis Aqui Isso daqui mudou Agora tem um botão Aqui De formação De ataque Formação Defensiva Ou de defesa E aqui tem Um desafio Rápido Eles consertaram O bug Que dava pra apertar Várias vezes Mesmo com o contador De renova Eles desabilitaram O que eu achei Bem horrível Bem ruim Mesmo Tá Deixa eu ver se eu tô Prova de leve Vai demorar É O pessoal Geralmente pergunta Como é que eu faz As bênçãos Na arena Ali que tem uma missão Assim Cara Bensão É assim Você vai entrar Aqui E você vai Aqui Do lado Aqui Esquerdo Tá escrito Bensão Aí você tem que colocar Os heróis Você clica aqui Aí você tem que colocar Desses heróis Aqui na defesa Que nem Eu acho que eu tenho O Mehel Peek E o Huzel Né Aí é só você colocar Os dois aqui Na defesa E pô Eu posso tirar esse Colocar esse daqui Na defesa E o Mehel Peek Dá a confirmar Daí pronto Já completaria a missão Entendeu Mas como eles são Fracos aqui Eu não vou por eles Tá Vou continuar deixando Essa formação Meio louca Tá bom É Então a princípio É meio que isso Dessa parte E agora Vou mostrar pra vocês Aqui mais ou menos O que fica ruim Porque Se eu quero ver ela aqui E tá marcado Eu já ataco direto Os personagens aqui E fica ruim Eu posso trocar aqui Que nem eu vou mostrar pra vocês Acho que eu tenho Duas entradas só Então não vou mostrar Mas dá pra mim Mostrar nesse cara aqui Eu posso trocar O Soranho Vem pra baixo Troco aqui Lá em cima Eu posso deixar a mesma coisa Em vez de eu clicar em iniciar Dá pra mim Clicar em iniciar Cara Dá pra mim clicar em iniciar Normalmente Tá Mas Porém Contudo entretanto Eu meio que não preciso Porque daí eu venho aqui Seleciono E ele já clica E já dá essa telinha aqui Tá vendo Mesmo eu trocando lá O Soranho ficou embaixo Entendeu Eu dou um sair e pronto Daí ele já atualiza Essa tela aqui Mas eu quero verificar Se não tem outro aqui Que eu posso tentar matar Só que eu posso tentar matar Só que você tem que sempre Desmarcar Se você não desmarcar essa opção O que acontece Essa opção de desafio aqui Você clica e vai entrar direto Aí você vai acabar Meio que se estrepando Infelizmente Tá bom É mais ou menos Assim que funciona Certo É aqui Não tenho muito o que fazer Porque são pessoas que atacam Mas como não tem cura O que eu posso tentar Fazer aqui Não sei Teria que deixar livre Pro Soranho atacar Pra não dar stun Mas eu acho que aqui Talvez dê pra fazer Um bem bolado Daí você seleciona aqui Clica Daí o jogo já faz automático Perdi Ah matei os dois E falta essa porcaria Lá em cima Que droga Talvez né Enfim Eu tenho tentado Focar nele Mas eu não vou gastar Aqui diamantes Mesmo que eu tenha 50 mil diamantes Aqui continua Mesma coisa Fecha Clica aqui fora Volta Fecha Clica aqui fora Volta Eles deram uma renderização No 3D Mas ainda continua A mesma porcaria Porque quando você clica Clica aqui ó Carrega a barrinha O personagem continua Falando alto ainda Então tá bugado Deram uma remasterizada Na fotinha Dos personagens Aqui também Que nem o Soranho Tá com meio Essa cara estranha De maluco louco Com esse cachecol Em volta do pescoço Mas cara O cabelo dele Ele parece meio vesgo Tá com uma cara De psicopata O Varys não mudou Muita coisa E por que eu tô fazendo O Soranho Por que eu fiz Esse daqui Porque eu pensei Que ia dar certo Mas acabou Que não dando muito Mas paciência Sangue no meu pai Corre nas minhas veias É Acho que é isso Pra falar pra vocês Como é que tá A atualização hoje Aqui eu preciso Aqui eu vou acabar Gastando 1.400 Contrato com a J Então assim Cara Pensa 1.400 O banco Galera O banco É uma coisa Que precisa muito Ser upado na hora Então assim Desses 1.400 Eu vou precisar Gastar aqui 20.000 Mais 8.000 Aqui provavelmente Pra upar o banco Porque cara Isso daqui É o que dá Gema pro jogo Né Mas como eu tô tentando Ficar fora das lutas Etc Eu acabo gastando Isso daqui Porque você vai gastar Só aqui Pra upar O level do banco E é uma necessidade real Que precisa Realmente Porque os diamantes Querendo ou não Eles vêm Tá Então assim Não é fácil Você juntar 50.000 Diamantes Não é fácil O mesmo Né Só que daí É assim Ah Mas eu quero Upar o agiota Agora ou daqui 5 meses Entendeu Aqui o negócio Porque Entre aspas Quanto que ele vai Me dar a mais Aqui se eu Upar um pouquinho Mais O level Né Só o valor Investido E uma porcentagem A mais Do bônus de retorno Então assim Vou poder colocar 1k a mais Né Que nem hoje Eu consigo Inserir aqui No banco 14.000 Ele me retorna 26.000 Só que depois Eu vou conseguir Colocar lá 15.000 É isso mesmo É né Uma primória Aqui ó Vou colocar 15.000 Ele vai render 7 Entendeu Então tem realmente Esse bônus de retorno É a ideia aqui Cara Realmente é colocar O máximo possível Porém Contra o dentro Entretanto Infelizmente É pra que você Que for atualizar O banco Aí cara É um negócio Muito caro Então assim Se você gasta Tudo teu recurso No começo Fica sem escudo Entendeu Ah eu vou gastar A longo prazo Eu vou Pegar o banco Ah quando que eu vejo Que tá bom aqui Eu acho Na minha Humilde opinião Talvez Talvez Como eu vou gastar Aqui Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Que manter Eu Eu posso tentar Manter Isso daqui Por mais Um mês Né Ou seja Gastar esses 40.000 Aí depois pegar O 29 Tá Porque durante a semana Também você ganha Diamante Só que eu não fiz O cálculo ainda De quanto Dá de diamante Do próprio jogo Na semana Tá Para essa questão Então assim Eu sei que aqui Por mês Né Eu tenho 26.600 Só que desses 26 Eu vou colocar 14.000 de novo Entendeu Então é meio que complicado Fazer essa Essa questão aqui Tipo de calcular E não calcular E se vai dar certo Se não vai dar certo Né Porque querendo ou não Eu tenho que gastar ali Sempre o septo Aqui Né Não é esse A bolha Por exemplo Eu vou colocar a bolha aqui Vou gastar 10 A cada 7 semanas Né Então Eu gasto aqui Tipo 40 Porque é por semana Até Vim aqueles dias lá Né Porque Dá 21 Aí as vezes 2 dias Que nem assim A ideia minha aqui Era Vim na quinta Porque assim Quando que eu percebi Que eu sofri ataque Quinta Sexta Sábado E domingo Ou seja 4 dias Então eu já tenho que tentar Colocar Eu tenho que tentar Colocar escudo aqui Que pega até domingo de noite Porque os caras só atacam De manhã E por 3 dias Então pega quinta Né Quinta Sei lá Meio dia Por escudo Só que tem um risco Muito grande De sofrer um ataque Então eu posso tentar Economizar e gastar Só no 3 dias Porque daí Segunda, terça e quarta Eu não tomo ataque Eu já fiz esse teste Tá Ou realmente Deixar Tudo meus Suprimentos Meus suprimentos Aqui de madeira E tal Tentar Mandar Coletar Só que de novo Não vai ser possível Porque Eu não tenho mais Aquela rotina De entrar Agora eu trabalho Então eu não consigo mais Nem mexer direito Tá No meus negócios E Aqui eu tenho 235 mil Quanto que eu posso Só delimitar 180 Daí já encheu Eu não consigo Ainda Não consegui ainda O pá Pra manter essa média De 200 mil Aqui Na minha No meu castelo Aqui Entendeu Então isso Atrapalha e complica Muito Sabe Mas Pelo menos Por enquanto Que nem Ah no futuro Você vai ter Ah não dá nada Ficar tipo O cara vem aqui Ataca Não tem nada O cara vem aqui Ataca Não tem tropa Não dá nada Ficar com 80 mil Tropa E tipo Tentando coletar Levando 3 dias Pra se ressuscitar Pra se regenerar Colocando Antispionagem Porque o cara Vai vir aqui E vai ver Ah esse cara aqui Não tem muito poder Mas é isso galera Então curta Compartilhem Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Fui Fui E boa sorte Ah a Debbie chegou aqui Pra se despedir De vocês também Fui Dá um tchau aqui Pessoa Tchau 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 Tchau